Praticamente os principais eventos de grandes cavalgadas do Brasil tiveram a sua contribuição, a sua participação, o Cavalos Seus. Teve o prazer de cavalgar juntos, que foi a Cavalgada do Sertão ao Mar, que foi a estrada real inteira, você tinha o Cavalos Seus, você cavalgou conosco durante um bom trecho, foi onde eu tive a minha maior experiência de fazer uma long ride, depois disso você teve Cavalos Seus também na Cavalgada de Integração Sul-Sudeste, que foi de Avaré até Uruguai, com o Zé Henrique, Castejom, e mais recentemente teve Cavalos Seus, acho que uma égua, na Expedição Velho Chico, onde o Sebastião Malheiro e o Pedroca percorreram toda a bacia do Rio São Francisco, um trajeto de 4 mil quilômetros por seis estados brasileiros. Isso é o que eu tenho aqui, mas são as grandes cavalgadas que foram realizadas por brasileiros aqui no Brasil, que tiveram participação de Cavalos Seus. O que te motivou a participar, a ter Cavalos Seus, nesse tipo de evento? Olá, Paulo. É uma satisfação estar podendo gravar aqui esse programa com você. Você que é um grande inspirador nosso, é um cavaleiro de longas distâncias, tem uma operadora, faz muitas cavalgadas fora do Brasil, e é um privilégio estar podendo dividir aqui com você as nossas experiências. Realmente, nós fizemos essas cavalgadas de longa distância, onde eu participei uma boa parte com vocês, essa que você citou, e fora todo o nosso calendário aqui do nosso núcleo, aqui da nossa região, onde nós fazemos, periodicamente, os cavalgados. Olha, Paulo, eu, como você, sou uma apaixonada por cavalos, crio cavalos há muitos anos, praticamente há mais de 40 anos, e o que me motivou muito foi também, além de participar desses desafios, colocar meus animais à disposição, onde nós fizemos alguns preparativos, nessa cavalgada do sertão ao mar, foram três meses de preparativos, com técnicos, com veterinários, com universidades, para realmente aferir a capacidade desses animais. Isso faz parte da nossa seleção. Nós vamos observando o comportamento e a resistência desses animais, e isso a gente usa como um mecanismo de seleção. e isso a gente usa como um mecanismo de seleção.